Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfante, combateremos e venceremos, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivem unidos, pois sois remidos, não mais temendo, não bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sedivalentes e muito prudentes, Estais lavados, e libertados, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém.